Quando prepara-se para dar respawn, aparecerá no início da partida uma única opção, a X-Ray, que corresponde à Main Base, onde as operações serão realizadas. O combate se assemelhará ao Project Reality, no sistema de tomadas de bandeira. As forças estadunidenses têm como objetivo a tomada das bandeiras Alpha e Bravo, considerada a região do aeroporto. As forças russas têm como objetivo a tomada das bandeiras Eco e Delta. O confronto no centro de Zargabad e da bandeira Charlie será intenso. Caso a equipe Op4 venha sair vitoriosa dos combates no centro de Zargabad e tome a bandeira, a equipe Blufor terá que defender o aeroporto, respectivamente a bandeira Bravo. Obstinado, as forças estadunidenses manterão o ataque no centro de Zargabad. Os combates AAS não nos dão a opção de respawn fora das bandeiras dominadas, e essas geralmente se encontram longe dos objetivos principais. Por tal motivo, as equipes terão que usar estratégias para manter suas linhas de combate supridas, até que todos os padrões voltem a se juntar no objetivo. Se'mВы dançar a bandeirallon da bandeira polêmica, a tecnicada é só para manter suas linhas de combate supridas. O que é isso!? Que é isso!? Jojo destruiu a cade toda velha! Transcrição e Legendas Pedro Negri